Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de TOF, pessoal. E no último episódio, a gente iniciou a nossa viagem para Inaz, a cidade subaquática, pessoal. E no percorrer da nossa jornada, nós conhecemos um novo personagem, o Icarus, que é o líder do Esquadrão Mook. E após a ajuda do Icarus, a gente chegou nesse posto mais avançado aqui, pessoal, onde a gente vai submergir e ir em direção à nova cidade, a cidade de Inaz, pessoal. Então, vamos começar aqui mais um episódio TOF, galera. Já deixa o likezão e a inscrição. E vamos lá para mais um episódio. Mas antes, mostrar para vocês mais uma personagem que eu consegui aqui, do banner comum, que é essa aqui, pessoal. Mostrar para vocês. Ah, tá aqui, ó. Tsubasa. Essa aqui é uma marqueira... É uma marqueira de gelo, né? Uma nova personagem aí para a gente. Olha aí, ó. Tsubasa, marqueira de gelo, galera. Ela faz parte dos personagens antigos do TOF. aqui, né? É um personagem novo. Parece legal esse arco dela, hein? Interessante esse arco dela. E a roupa dela parece uma colegial, né? Aproximar ela aqui para vocês, ó. Isso, dá para aproximar isso? Ah, é por causa do ângulo da câmera, né? Olha aí, ó. Para vocês, a Tsubasa. Mais uma personagem aqui para a conta. E vamos lá. Iniciar agora a nossa viagem para Inaz. Estou bastante curioso para ver como é essa cidade, né? Já que ela fica submersa, né? Será que é tipo um Atlantis da vida? Isso é interessante. Cara, eu tô praticamente zerando os personagens de banner comum. Falta bem pouquinho os personagens. Na maioria, masculinos que falta eu conseguir tirar. E uma coisa que eu gosto no TOF, galera, é que à medida que você vai conseguindo tiros do banner comum, raramente você consegue repetir o personagem. Geralmente vem sempre um personagem novo que você não tem. É muito legal isso. Que aí você vai fechando a lista de personagens, né? E no decorrer das atualizações, mais personagens vão se juntando ao banner comum, né? O que é muito bom. Bom. Ah, vou ter que submerger aqui, né? Interessante. Eu pensei que a gente ia andar num túnel, assim, que leva até Inaz. Mas não, a gente vai no mar mesmo. Eu tô tentando. Vamos detê-las antes que elas sejam a crise ainda maior. Olha, ganhamos mais uma coisa aqui. O que é isso? Ah, legal. Serve pra gente, ó. Se locomover na água, ó. Hum... Olha o baiaco ali. Ih, eu consigo atacar no mar, mano. Uou. Deixa eu equipar esse novo coisa que a gente ganhou, essa nova relíquia aqui. Eu acho que é a relíquia. Essa aqui, ó. Essa é a relíquia. Hum... Eu vi que tem uma... Também uma... Um veículo, né? Aquático que a gente possivelmente vai ganhar gratuitamente aí. Gratuito. Nessa parte aí do jogo. Não sei quando a gente vai desbloquear ele, né? Mas... Tava vendo que tem um... Veículo gratuito. Gratuito. Legal. A gente vai mais rápido. Só que em compensação, nossa estamina vai rapidona também. E tem sinais de atividade de entidade do grisamento. Ih, já? Cuidado. Tem bicho aqui. Estou aqui. Então, vamos enfrentar os bichos no fundo do mar, mano. Ataque psíquico. Psyco flame. Ah, vaporiza, ó. Cadê os bichos? Aí. Eita. Já? Rápido. Você está bem? Isso aí, mano. Essa batalha foi bem cansativa. Você vê que a gente não vai suar debaixo d'água, não é? Eu vou ficar aqui por um tempo. Lutar debaixo d'água é muito mais difícil. Hum. Eu me sinto bem. O Executor se adapta muito rápido. Lembro da primeira vez que N travou uma batalha subaquática. É muito difícil? Ah. Ela sempre gosta de se exibir e quer lutar até o fim. Mesmo que seu corpo mecânico não tenha sido projetado para combate subaquático. Depois disso, pedimos que os pesquisadores de Inar fizessem alguns ajustes nela. O que sanou esses problemas. Ah. Talvez ela seja melhor do que eu para lidar com os inimigos subaquáticos no momento. As entidades do grisamento por aqui parecem estar muito mais ativas do que da última vez que eu vi. Sim. Parece que a população de entidades do grisamento está em expansão. E é o motivo do Esquadrão Muc ter sido posicionado aqui. Mas nós sozinhos não somos o suficiente para resistir a essa crescente ameaça. Eu informei o Arconte Elric sobre a atual situação de Vera. A Esperia enviará mais Executores para dar suporte a Vera no futuro. Vamos em frente. Precisamos restabelecer a comunicação com o Reflexa para relatar as mudanças no fundo do mar ao Arconte Larson. Beleza. Será que a gente vai ter alguma batalha subaquática com o Boisman? Seria interessante. E gostei desse negocinho. A gente se locomove mais rápido. Bonito o mar, né? Interessante. Nossa, é mais fundo ainda. Tudo normal, por enquanto. Nossa, a cidade é bem no fundão do mar mesmo, né? Se sentir algum desconforto, me avise imediatamente. Aliás, isso significa que Inars foi construída na parte profunda do grande mar. Esse peixe ali parece um pokémon. É, ó. Na parte profunda do mar que foi construída Inars, ó. Tem umas águas-vivas, tem uns bichos interessantes. Uma raia mecânica que deve ser de Inars, eu acho, aquela raia ali, né? Olha, mudou a coloração, ó. À medida que a gente vai descendo mais nas profundezas do mar. Eita, mais combate. Ah, eu consigo usar. Ah! Essas mãos aí, que parecem as mãos da Lida. É uma relíquia que a gente desbloqueia também. E, ó, as a raia. Solicitando identificação. Ah, então as arraias são os guarda-costas. Nós somos segurança de Inars. Ah, aquilo é um tubarão, cara. É um peixe palhaço, né? Parece um peixe palhaço. Ah, mas esse negocinho que a gente... Ah! Ah, a gente pode usar a corrente, ó. Isso aqui é um gerador de corrente. Podemos usá-lo para chegar mais rápido em Inars. Beleza. A gente usa a corrente para se locomover mais rápido. Mas isso é difícil, hein? Está cortando a voz do Ícarus. Só ficou a legenda. Minério de marzoide? Parece que eu já vi antes. Sim, existe uma abundância de minério de marzoide no grande mar. É uma das fontes de energia primárias de Inars. Eu ia dizer que provavelmente ela já passou aqui porque tem aquela passagem dela, né? Que ela meio que foi levada para vários locais antes de se tornar uma ciborgue. O problema é que causa interferência nos sinais de comunicação. Então é melhor sairmos daqui. Hum, beleza. Mano, está longe esses sinais, ó. Um quilômetro, mano. Quer dizer, mil metros. O lugar é bem escondido, hein? E essa parte que a gente está aqui me lembra um pouco o arco. Aquelas partes vulcânicas do arco. Inars fica logo adiante. Ah, já? Ou! Comparada ao assentamento pequeno construído nas fases iniciais, a Inars de hoje já tomou forma completa e continua a se desenvolver. Então isso é Inars, cara? Olha só, galera, como é que é Inars, ó. O meio ambiente da superfície de Vera não é bom para construção e desenvolvimento urbano. E Reflexia tem limite populacional. Ela é literalmente nas profundezas, né? O potencial de desenvolvimento de Inars é maior e os recursos são mais abundantes no fundo do mar. Ah, isso é verdade. A gente não conhece nem 10% do mar, das profundezas dos nossos oceanos. Talvez Inars vá ser o melhor lugar para se viver futuramente. Possivelmente. Tem um negócio ali, tipo umas casinhas, né? Construir uma cidade subaquática. Isso é difícil de imaginar. Pois é. Verdade. E aí, pessoal, o que vocês acham aí? No começo, muitos pensavam que o projeto da segunda cidade fosse um sonho impossível. Isso é uma nave, ó. No fundo do mar. Não é uma nave alienígena, sei lá. Mas esse plano se tornou realidade após a criação e implementação de um campo de força impermeável. Olha só o campo de força e tudo, hein? Inars. Chegamos em Inars, galera. E aí, o que vocês acham, pessoal? Um milagre. Numa cidade submersa no fundo do mar. Sim. Vocês morariam lá? Um milagre operado pelo trabalho coletivo. O único problema de morar no fundo do mar é que se der alguma coisa errada... Já viu, né? É mesmo se você... É o mesmo... Se você fosse morar em outro planeta... E desse uma coisa errada, acabou, mano. Não tem pra fugir, cara. No fundo do mar e fora do planeta, já viu, né? Mas é bonita, cara. Inars, ó. Gostei, cara. Interessante. Parece uma nave. Como é que eu entro nela, hein? Olha, tem lava lá embaixo, ó. Literalmente, né? Nas profundezas do oceano. A entrada dela, você quer, hein? Embaixo. Porque aí em cima não é, né? Não tem nenhuma porta, nada pra gente entrar. Se bem que a linha disse que tem um campo de força. Então não deve ter uma porta, assim. Deve ser um negócio aberto, provavelmente. Acho que é aqui, ó. Ah, é aqui, ó. Ah, é aqui, ó. A entrada de Nas. Ó, campo de força. Esse é o líder, hein? Deve ser o líder aí do... Beleza. Beleza. Legal que esse Tenente Roy aí parece... Esta é em Nars. A área residencial se estende nas fronteiras. Embora não acomode tanta gente quanto reflexia, pelo menos é mais colorida. Não deve ser fácil gerir e desenvolver uma cidade subaquática. E Nars não alcança reflexia em tamanho, mas representa a mesma responsabilidade para o Arconte. O cargo passou para o Arconte e Fiona depois que o Arconte... Espera aí, Fiona, cara. É uma personagem jogável, eu acho, do game. Ela é tranquila. A Fiona é uma personagem jogável. Quer ver? É uma personagem jogável, se eu não me engano, do banner comum. Já tá no banner comum, inclusive, se eu não tô enganado. Ou não, não tenho certeza. Não, é a Alice que tá no banner comum. Mostrar pra vocês a Fiona aqui, ó. Certeza que ela é uma personagem jogável. De elemento gelo, é água, alguma coisa assim. Cadê Fiona? Aqui, ó. Essa é a Fiona. Olha, parece aí um pouco a Kokomi, sei lá, do Genshi. Um barbatano, essas coisas, né? Pois é, aquele cara ali, o Roy, ele parece muito a irmã do... A irmã não, a parceira do Roy Mustang e do... Flumetto Alchemist. Seria tipo o irmão dela, né? Daquela parceira do Roy e do Flumetto Alchemist. Aquela loirinha lá. Olhei pra ele e de cara já bateu uma semelhança com aquela personagem lá, que é parceira do Roy Mustang e do Flumetto. Bom, e vamos conhecer aqui a Fiona, galera. A Arconte de Inácio. Inclusive, é uma personagem que eu quero tirar no banner. Mas eu acho que é do banner exclusivo ainda. Ela não é banner comum, não. Madame Fiona, este é um relatório de patrulha compilado pelo Sr. Lúcius. Por favor, leia. A rota de inspeção dos droides de patrulha foi ajustada esta semana. Marquei várias áreas essenciais que precisam de atenção especial. Quanto à consideração. Obrigada. Por que ele ainda está lidando com as tarefas de rotina das Forças de Segurança? Ele deveria ter descansado e se recuperado em casa como prescrito. Descansar em casa só poderia me deixar mais doente ainda. O melhor tratamento é continuar trabalhando. Foi o que disse o Sr. Lúcius. Ele é tão teimoso. Você e Roy poderiam ajudar a apoiá-lo. Mas não exagere. Certo, tomarei as medidas necessárias. Estou indo, então. Há quanto tempo, Lin. Olha aí, Fiona aí, galera. Bonita, hein? A notícia que tenho não é das mais agradáveis. A perda de contato foi causada pelo ataque de entidades do grisamento ao posto avançado 10. Vai levar um tempo para restaurar a comunicação entre os dois lugares. O Arconte Larsen já está trabalhando nisso. Ele nos enviou aqui para dar uma olhada, já que estava muito preocupado com a situação de Enars. Então? As coisas não vão bem. Entidades do grisamento lançaram ataques em várias instalações importantes recentemente. E estamos lidando com as consequências. As entidades do grisamento no túnel foram temporariamente reprimidas. O sistema de comunicação de fendas espaciais de longa distância está sob reparo. Quanto às outras coisas, ainda não recebi os relatórios relevantes. Até que o comunicador e a fenda espacial sejam consertados, vamos ficar aqui em Enars para ajudar a resolver os assuntos relacionados a entidades do grisamento. Estes são o Executor e Shirley de Asperia. Espero que possamos diminuir o seu fardo com os seus reforços. Reflexia é bem distante de Enars. Obrigada, pessoal. Por favor, descansem um pouco. Não preciso descansar. Relembre comigo. Como você está? Você vive tão ocupada? Me faça uma visita quando tiver tempo. Depois, passo aqui, se conseguir. Então está combinado? Eu não gostei da Arconte, hein? Vou tentar tirar ela no bando dela. Se ela não estiver já no bando, é comum também, né? Temos que fazer muita coisa para garantir uma boa infância às crianças. Certo. Queria dizer alguma coisa? Por favor, Shirley, gere uma barreira temporária para bloquear as comunicações. E olha aí, tem um espião, galera. Tem um espião ali em Jainais, ó. Tentando ouvir a conversa. Ó, rapaz. Espiãozinho, mano. Rubilha acordou. Rubilha? Rubilha? Ela... Ela ainda está bem? É difícil de explicar com poucas palavras. Mas ela continua sob influência da entidade do grisamento. Ela nos disse que um tipo de entidade do grisamento, chamada Mãe da Colmeia, está observando Inars. Talvez as entidades do grisamento ativas em Inars tenham relação com isso. A mãe da Colmeia é a chefe das entidades do grisamento? Por ora, não temos mais informações precisas a respeito. Fiona, talvez você também tenha notado que a perda de contato entre Inars e Reflexia, desta vez, não foi acidente. Evitando Reflexia e Inars, que são tão bem protegidas, as entidades do grisamento atacaram intencionalmente o nosso ponto fraco para cortarem, de forma efetiva, a conexão entre as duas cidades para que não pudessem se apoiar. Pode ser que essa situação seja o que a mãe da Colmeia quer. Afinal de contas, Inars se tornaria uma ilha isolada depois de seus pedidos de reforços a Reflexia serem cortados. Além da mãe da Colmeia, tem mais uma coisa que você precisa saber, Fiona. Quando investigamos o Posto Avançado 10, descobrimos um tipo parasitário de entidade do grisamento. Estamos chamando de ardilosos, por enquanto. Ardilosos são capazes de parasitar humanos, transformando o hospedeiro em um fantoche. E é complicado identificar hospedeiros com a nossa tecnologia. Eles parecem só pessoas normais. Ou seja, todo mundo em Inars poderia ser os olhos e os ouvidos das entidades do grisamento. Vou ficar alerta com o pessoal de Inars. Até com você. É, rapaz. Você não mudou nada. Compreendido. A informação confirma alguma das minhas suspeitas prévias. De acordo com o feedback do esquadrão Mook, houve algumas mudanças nos padrões comportamentais de algumas entidades do grisamento. Suas movimentações tornaram-se mais objetivas e parecem estar nos enganando deliberadamente. Essas criaturas estão nos distraindo para disfarçar as verdadeiras motivações? Solicitei ao esquadrão Mook que fosse ao túnel como reforços desta vez. Porque... Madame Fiona, Madame Lin, sinto muito por interromper a sua conversa. É uma emergência. A senhorita Shiro enviou uma resposta a alguns minutos, dizendo que o dispositivo de detecção hidrológica capturou uma informação anormal novamente. Mas a comunicação entre Inars e a senhorita Shiro foi logo interrompida. Também notamos que os sinais das entidades do grisamento estão ficando mais fortes nas proximidades. Deixa isso comigo. Por favor, vá até a Shiro e ajude. Eita, já? Por mim, fale para a Glyn decifráis da informação anormal. Talvez seja útil compreender os padrões que ditam as atividades das entidades do grisamento. Melhore o nível de segurança das águas próximas e lembre os moradores de não se aproximarem de áreas perigosas. Conto com você, Roy. Entendido. E é isso, pessoal. Chegamos aqui em Inars. Conhecemos a Arconte Fiona, né? E parece que já tem espiões aqui em Inars, né? Das entidades do grisamento, pessoal. Então, pessoal, eu vou finalizar esse episódio aqui, meus queridos e minhas queridas. Vou aproximar aqui também, que é o máximo que eu consigo, né? Não consigo mais do que isso. A não ser que eu mexa no ângulo da câmera, né? Para poder aproximar mais ou menos. Pelo contrário, fica a essa distância mesmo. Para vocês, pessoal. Então, meus queridos e minhas queridas. Uma ótima segunda a vocês. Uma excelente semana a vocês também. Um grande abraço. E até as próximas gameplays. Não esqueça do likezão e da inscrição. E a gente se vê, pessoal, na próxima. Eu fui!